O fato lamentável que aconteceu ontem à tarde aqui em Blumenau foi um acidente de trabalho que terminou em morte. Numa empresa famosa aqui da nossa cidade, teve uma explosão em um forno destinado para a fundição de sucatas metálicas e o trabalhador não resistiu. A Paola Dauk esteve ali e vai agora trazer informações para a gente. Paola, é contigo. Rodrigo, esse acidente aconteceu nessa quarta-feira ali por volta das duas e meia da tarde. O corpo de bombeiros militar aqui da cidade foi acionado para atender um acidente de trabalho que aconteceu na Itopava Seca. Infelizmente, quando os bombeiros chegaram lá, eles já viram que não havia o que fazer, que se tratava de um acidente fatal. Quem vai trazer mais detalhes dessa ocorrência para a gente é o primeiro sargento Schmitz. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Sargento, quais as informações que a gente tem sobre esse caso que aconteceu na tarde de ontem? Então, nós fomos acionados pela nossa central para uma situação, um histórico inicial já bastante grave, de uma explosão seguida de incêndio com vítimas. Deslocamos um efetivo bastante grande de pessoal e de viaturas para fazer uma resposta a essa situação. Com a chegada das primeiras viaturas no local, a gente já identificou que houve uma explosão de um forno de fundição de sucatas de aço. E essa explosão foi muito importante, muito expressiva, projetou duas portas de aço bastante grande, arrancou da parte do forno e aqui acabou atingindo o operário que trabalhava com o forno. Esse impacto foi muito intenso, causou diversos traumas e muitas queimaduras nesse cidadão. O médico do trabalho da empresa estava no local, conversamos, seguimos com a avaliação desse paciente e já foi percebido que tratava-se de traumas e queimaduras, ferimentos incompatíveis com a vida. Então, o médico declarou o óbito desse cidadão. Infelizmente, um acidente de trabalho fatal registrado na nossa cidade. Perfeito, muito obrigado. Esse foi o primeiro sargento Schmitz aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau. Só essas informações, então, que a gente tem, um funcionário de uma empresa metalúrgica aqui da cidade de Blumenau, que fica localizado na Etopava Seca, não resistiu aos ferimentos de um acidente que aconteceu na tarde de ontem. Rodrigo? Obrigado, Paola. Muito triste, né? O trabalhador que morreu nesse acidente aí, já mostramos a foto aqui, né? Foi identificado, é o André Luiz Rodrigues, 34 anos, um jovem aí, atingido ali por aqueles pedaços de material, de aço, no momento da explosão, deixa dois filhos. Fica aqui o nosso registro dos sentimentos para toda a família e todo o pessoal da Eletro Assaltona também.